Galera, vamos ver aqui se é possível ser expulso tirando a camisa na comemoração, vamos fazer essa experiência aqui Vamos lá Neymar, entrei na grande área, chutei, beleza, 1x0, vamos fazer a comemoração clássica aqui Tirei a camisa pra fora e vamos receber o cartão amarelo Tá aí na tela, Neymar, cartão amarelo Vamos lá Neymar, entrei na grande área de novo, chutei, ok 2x0, vamos tentar tirar a camisa e infelizmente não tem como, cara, não tem nem a opção ali de você tirar a camisa Mas pelo menos Neymar vai cantar aí pra vocês